Mamariana Albuquerque e as entidades ligadas à preservação do ecossistema exigem a retomada da versão aprovada pelo Senado. O ministro Alexandre Padilha garante que, o texto da Câmara seja rejeitado ao chegar à presidência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará a medida provisória 1.15022, que expande as possibilidades legais de desmatamento na floresta atlântica e aumenta o prazo para regularização ambiental das propriedades rurais. Esta declaração foi feita pelo ministro Alexandre Padilha para relações institucionais. Devido ao compromisso que temos com a sustentabilidade, minha posição, que foi estabelecida desde o início, é vetar. Não permitiremos agressão à floresta atlântica nessa medida provisória, garantiu o ministro, em entrevista à Globo News. O Banco PT na Câmara compartilha a mesma expectativa, de acordo com o deputado Nilton Tato. O deputado anula a Lei Florestal Atlântica porque permite o desmatamento da floresta nativa. E presidente da República precisa vetar, pois ele não tem compromisso sancionar de acordo com o que é aprovado na Câmara. Mas acordo com o que passou pelo Senado explicou o deputado ao Correio. Na votação do MP na quarta-feira, aprovada por 364 votos a 66 e com duas abstenções, Os deputados desconsideraram todas as emendas feitas pelo Senado. A proposta aprovada pelos parlamentares altera a Lei Florestal Atlântica para permitir o desmatamento nos casos implementação linhas transmissão energia, tubulações gases sistemas abastecimento água não requer um estudo prévio impacto ou compensação ambiental. Segundo Padilha, há um acordo com os senadores para que o veto presidencial não seja derrubado. Quando o deputado foi votado pela primeira vez, a liderança do governo sinalizou que não tinha compromisso com a sanção e que o vetaríamos, explicou Padilha. O relator do texto, vice Sérgio Souza, adicionado à proposta permissão desmatamento na vegetação primária e secundária apresenta um estado avançado regeneração. O texto que ele preparou também reduz o escopo das medidas para proteger a ocupação áreas preservação permanente urbana podem se tornar um incentivo para ocupação locais risco, como colinas e encostas. Os deputados também tiraram das mãos das unidades da federação e entregaram aos municípios prerrogativa aprovar o uso áreas com vegetação. Isso tende a facilitar a aprovação licenças para investimentos e obras e infraestrutura. A organização não governamental SOS Mata Atlântica nas redes sociais lamentou a aprovação do MP. A Câmara dos Deputados desconsiderou o voto do Senado, que desafiou questões não relacionadas e inconstitucionais à MP 1150, que altera a lei florestal do Atlântico. As chamadas tartarugas foram substituídas no texto pelos deputados, apontou. O Observatório Climático foi franco ao afirmar que Jair Bolsonaro passou, mas o gado permaneceu e com parceiros incomuns em uma crítica clara ao governo de Lula. Isso enfraquece a proteção da floresta atlântica, como Ricardo Salles havia sangue.